Dentro da monarca, porto 161 Um ovo estranho que sem motivo algum Eclodiu, explodiu, do interior Saiu a mais bela caixou Vocês me atacam, não querem que eu repite Quando ameaçada você se defende Mas vocês duas não me atacaram Parecem ser tão diferentes Não busco a guerra, mas se tem uma luta Eu vou até o final Pois a natureza criou uma sura A mãe do mundo natural E quando as asas se abrirem Cruzando imenso o céu azul Há tempos falam do antigo conto Sobre a ligação de dois caixos Você é forte, doidíssimo E pode acabar com esse demônio A vencer, eu dou a minha vida Outra rainha dos monstros Não fugi da luta, só me preparei Pois eu precisei, eu sou uma guerreira Vocês me acharam na cachoeira E foi bem na hora certa Godzilla, eu sei que está ali Todos pensam que você morreu Mas eu sei que não pode partir Não é tão fácil matar o Deus Vamos pra luta agora Mais fortes estamos em união E não esquecerão Estamos procurando as cabeças de um dragão E quando as asas se abrirem Cruzando imenso o céu azul Há tempos falam do antigo conto Sobre a ligação de dois caixos Você é forte, doidíssimo E pode acabar com esse demônio Pra vencer, eu não há minha vida Outra rainha dos monstros Godzilla Essa luta também é minha Nesse ponto que seria de um rei sem sua rainha Quer tocá-lo, mas não vai Machucá-lo, ser perverso Com as nossas endogias Antes que embora direto O que é que nós somos mais que ligados De resta ou antiga Para que seja só Eu dou minha vida E quando as asas se abrirem E usando imenso o céu azul Há tempos falam do antigo conto Sobre a ligação de dois caixos Você é forte, doidíssimo E pode acabar com esse demônio Pra vencer, eu não há minha vida Outra rainha dos monstros Moçoráia 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 Legenda Adriana Zanotto